Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta e eu mantei entrar Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços te mandei forçar Assim como Deus criou o inverno e primavera Deus mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou o inverno e primavera Deus mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor É praça viva incendiando o meu coração Seu corpo sentanha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão tomado Um tigre sem garras, um peixe fisgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão tomado Um tigre sem garras, um peixe fisgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Essa história de um novo errói Pela estrada no seu caminhão Cavado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Para a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa história de um novo herói Essa história de um novo herói Tinha um novo herói Tinha um sonho ir pra Nova York Agora a namorada Fazer seu caminho Eu vou arrasto bem Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vem, 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 vem Saudade vem, 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 vem Saudade vem, 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 vem Saudade vem, vem, vem Do seu beijo Eu me lembro Quantas noites e dias Mil fantasias e nós No tapete, tantos sonhos Mil loucuras de amor e a música Nossas frias, as mentiras E por dentro desejo Ardendo no fundo da nossa paixão Entre flores e espinhos Só carinhos que claram Dentro do meu coração Eu Ainda gosto de você É impossível te esquecer Ninguém tomou o seu lugar Deu, deu, deu uma vontade De você Uma saudade sem querer Desejo louco de te amar Nossas brigas As mentiras E por dentro desejo Ardendo no fundo Da nossa paixão Entre flores e espinhos Só carinhos que claram Dentro do meu coração Eu Ainda gosto de você É impossível te esquecer Ninguém tomou o seu lugar Ninguém tomou o seu lugar Ninguém tomou o seu lugar É impossível te esquecer, Ninguém tomou o seu lugar. Meu Deus, uma vontade de você, Uma saudade sem querer, Desejo louco de te amar. Eu ainda gosto de você, É impossível te esquecer, Ninguém tomou o seu lugar. Quando alguém lhe pergunta, Por que voltei? Não precisa a verdade esconder, Diga que voltei porque te amo, Voltei porque te quero, E sou louco por você. E se alguém insistir em perguntar, Por que foi que você me aceitou? Diga que sem mim você não vive, E que sente minha palma, E depende deste amor. E se de dia a gente briga, A noite a gente se ama, É que nossas diferenças se acabam no quarto, Em cima da cama. E se de dia a gente briga, A noite a gente se ama, É que nossas diferenças se acabam no quarto, Em cima da cama. E Música Quando alguém me perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Contei porque te quero Sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Me sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina, fica fácil esquecer Você quer meus beijos, eu desejo tanto ter você Então não se fecha em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços, me faz meio seu perfume Sem você na minha vida, quase morro de ciúme Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se fecha em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito essa saudade Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz meio seu perfume Sem você na minha vida Quero você na minha vida Quero eu morro de ciúme Quero eu morro de ciúme De ciúme Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Tu és o amor da minha vida Por isso canto apaixonado É um martírio gostar de alguém Que vive nos braços de outro Este alguém E eu confidou Tu és o para mim A minha mulher amada A minha mulher amada Peço desculpa Se tu me ouvires Cantando Que eu te amo Pois meu vício És do meu amor Se as estrelas do céu Me fizessem um milagre E os anjos também Eu queria que ela gostasse Eu queria que ela gostasse E nos separar de nos separar-se Tu és o para mim A minha mulher amada A minha mulher amada A minha mulher amada Sou o homem que tu desprezas Peço desculpas se tu me ouvis Cantando que eu te amo Pois teu viso és tu meu amor Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Ó princesa por favor não vá É tão bom esta paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Música Música Mesmo que você não queira mais saber de mim Música Vou tentando convencê-la ao quanto te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Eu não desisto Vou gritar Te amo demais Vou gritar Te amo demais Te amo demais Vem amor me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Oh princesa, por favor não vá É tão bom esta paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso gritar Ele é o mundo que te ama E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus E você vai se orgulhar de mim E você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la o quanto te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Eu não desisto Vou gritar Vou gritar Vou gritar Que amo demais Vou gritar Do coração que te pertence, Pra nunca mais me dizer adeus. Pra nunca mais me dizer adeus. De lá pra cá a vida mudou tanto, De lá pra cá mudou o meu viver. Se eu era um cara triste pelos cantos, Já não sinto tanta falta de você. De lá pra cá cuidei da minha vida, Não tive mais vontade de te ver. Tirei o seu perfume da cabeça, De lá pra cá eu aprendi viver. Quando você foi embora era madrugada, Tonta da cabeça, louca, blusa sem vestir. E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada, No escuro lentamente vi você sumir. Com você eu chorei, chorei, Com você eu sofri, sofri, Com você eu errei, errei, Com você aprendi. De lá pra cá, Com você eu sofri, sofri, Com você eu errei, errei, Com você eu aprendi. De lá pra cá, De lá pra cá cuidei da minha vida, Não tive mais vontade de te ver. Tirei o seu perfume da cabeça, De lá pra cá eu aprendi viver. De lá pra cá, Quando você foi embora era madrugada, Tonta da cabeça, louca, blusa sem vestir. E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada, No escuro lentamente vi você sumir. Com você eu chorei, chorei, Com você eu sofri, sofri, Com você eu errei, errei, Com você aprendi. Com você eu chorei, chorei, Com você eu sofri, sofri, Com você eu errei, errei, Com você aprendi. Com você aprendi. Foi tanto que eu te amei, E não sabia, Que pouco a pouco eu, Eu te perdia, Eu te amo. E aquele louco amor, Inesquecível, Tirar do coração, É impossível. Eu te amo. Te amei demais, Enlouqueci, Brigas fanais, Te perdi. O tempo já passou, E eu não consigo, Calar meu coração, E às vezes digo, Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. O tempo já passou, O tempo já passou, E eu não consigo, Calar meu coração, E às vezes digo, Eu te amo. 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 Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quer é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar-nos em sua boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida De caminhar Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Liberdade Libertar-nos em sua boca Libertar-nos em sua boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Liberdade Eu preciso de mim Eu preciso de você Vou seguir em frente Vou tentar mais uma vez Nada foi em vão, perder você foi solução Já dei liberdade pro meu coração voar Ir de novo à luta e outra vez se apaixonar Fui abandonar, muito mais que uma vez Estou calejado, acho que me acostumei Todo desprezado sempre aprende uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe me encontrar Eu vou encontrar o amor de verdade Com alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me dar valor Que vai gostar de mim Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe Vou ganhar o meu pedacinho de felicidade Com alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me adorar Que vai me dar amor Que vai cuidar de mim Sou abandonado, muito mais que uma vez Estou calejado, acho que me acostumei Me acostumei Todo desprezado Sempre aprende uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe me encontrar Eu vou encontrar Eu vou encontrar o amor de verdade Com alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me dar valor Que vai gostar de mim Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe Quem sabe Vou ganhar Vou ganhar O meu pedacinho de felicidade O alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me adorar Que vai me dar amor Que vai cuidar de mim Que vai me dar amor Que vai me dar amor Que vai me dar amor Eu vou continuar As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações As vezes me pego Sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer? Se a solidão insiste E me fazer lembrar Não preciso de mais nada Não preciso de mais nada Te faço ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Dois e esquecer Esquecer o teu amor Baby, não consigo esquecer o teu amor Sempre que eu refiro é por você Que te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em mim, amor Sempre que eu tento te esquecer Fico morto pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto Amor Meus olhos estão mergulhados Num pranto que não tem mais fim E isso aconteceu porque você foi embora Eu fiz de tudo pra você ficar comigo Quem sente amor não sabe ser amigo E sem você o que eu faço agora Os dias vão passando e lembro dos nossos momentos de amor E um beijo sempre acompanhado de fogo e paixão A minha vida sem você está tão fria A nossa casa sempre tão vazia Volte pra esquentar de vez meu coração Ah, saudade Sem ela o meu coração agora está sofrendo E sinto dentro do meu peito um pouco atento E a minha vida desse jeito vai morrendo aos poucos Ai, saudade Não dá pra segurar comigo tanto sofrimento Me leva pra ficar com ela apenas um momento Senão essa paixão ainda vai me deixar louco Os dias vão passando e lembro dos nossos momentos de amor E um beijo sempre acompanhado de fogo e paixão A minha vida sem você está tão fria A nossa casa sempre tão vazia Volte pra esquentar de vez meu coração Ah, saudade Sem ela o meu coração agora está sofrendo E sinto dentro do meu peito um pouco atento E a minha vida desse jeito vai morrendo aos poucos Ai, saudade Não dá pra segurar comigo tanto sofrimento Me leva pra segurar comigo tanto sofrimento Me leva pra ficar com ela apenas um momento Se não essa paixão ainda vai me deixar louco Ai, saudade Sem ela o meu coração agora está sofrendo E sinto dentro do meu peito um pouco atento Pro meu olhar Pro meu olhar Que desta vez Vai me deixar Que já não sou O que te prende aqui Que em meu lugar Que em meu lugar Alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei Buscando alguém Mas esse amor Não me fez bem Se me deixar Não leve o seu amor Vou esperar Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim Pra sempre em mim Sei que existem mil estrelas nesse céu azul E nenhuma igual E nenhuma igual Eu e você Porque nada neste mundo tem a mesma luz E essa paz do nosso amor No amanhecer Pra que mentir Pro meu olhar Que desta vez Vai me deixar Que já não sou O que te prende aqui Que em meu lugar Alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei Buscando alguém Mas esse amor Não me fez bem Se me deixar Se me deixar Não leve o seu amor Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim 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 Pra sempre em mim